Bom, gente, mais uma vez nós estamos aqui no Pensa Bem, para que a gente possa discutir um assunto relevante, lembrando sempre do propósito do Grupo Unis, que é empoderar a gente para transformar a realidade. E é sempre bom a gente poder discutir assuntos do momento que fazem parte da nossa vida e que às vezes não para nem para pensar. Então hoje o assunto será sobre compras online. Todos nós já tivemos alguma experiência com isso. Então vamos aqui conversar com três pessoas muito especiais e que entendem muito do assunto. Primeiro, Gustavo Franco, seu do Cessuleb, que é o Hub de Inovação aqui sediado em Varginha, atual presidente da Associação Comercial de Três Corações, conselheiro de inovação certificado, mestre em ciências da computação e especialista em gestão de negócios e de projetos. Atuou no mercado de varejo supermercadista e de cartões de crédito, promovendo a evolução da empresa para transformação digital. Atualmente também é investidor em startup e membro do Conselho Universitário do Grupo Unis e do Conselho da Agroven Sul de Minas. Dr. Wallace de Souza Paiva Gomes, advogado especialista em direito do trabalho, direito empresarial e direito consumidor. Professor universitário, coordenador jurídico do Grupo Unis. Tiago Giovanella, trabalha com aplicações web há mais de 16 anos, foi gerente de TI de uma importante rede de supermercados da região do sul de Minas por seis anos, onde implantou o delivery em todas as cidades onde a rede possuía lojas. Desde então, ajuda empresas de todo o país a integrar seus ambientes com plataformas de venda online próprias ou marketplace. Graduado em ciência da computação no Unis, pós-graduado em MBA em gestão de projetos também no Unis. Gente, sejam bem-vindos. Compras online, vamos trocar uma ideia sobre isso. Ainda existe muito medo das pessoas de comprar online? Ou seja, pô, e se pegarem meu cartão? E será que vai chegar? E se chegar e não é aquilo que eu espero? Ainda tem muito esse medo ou não? Tem. E eu acho que o primeiro ponto aí, professor, é o online, né? Hoje já não existe tanto on e offline. Hoje o contexto das empresas tem que ser o omni-channel, que se fala, a omni-canalidade, né? Tem que ter a mesma experiência de compra dentro e fora, na loja física ou na loja online. Então, o medo existe, mas está diminuindo porque as empresas estão conseguindo promover essa experiência que compra, às vezes, na internet e pode trocar na loja física ou, o contrário, o pós-venda pelo WhatsApp acontece muito mais fácil. Então, existe essa interação com um vendedor, com alguém que vai dar um suporte. Então, as pessoas com o uso estão e estão desmistificando cada vez mais e a pandemia acelerou muito, né? É, não tenha dúvida que após pandemia ou durante a pandemia é muito, mas ainda tem aquele medo do uso do cartão, por exemplo, online? Professor, existe o medo e são diversos. O medo de não receber o produto que viu, uma vez que a imagem é meramente ilustrativa. Existe o medo do meio de pagamento, né? Onde eu vou colocar os dados do meu cartão. A gente não tem, a todo momento, clareza se aquela plataforma respeita as diretrizes ideais ali para fazer esse tipo de transação. O medo também da experiência como um todo, né? Da demora, se não servir o processo de logística reversa. Então, são N os fatores que precisam ser desmistificados. Então, mas como é que eu, vamos supor, eu vou comprar. Como é que eu vou saber se é uma plataforma confiável, uma loja, vamos usar aqui, é uma loja confiável ou não, né? Como é que eu, enquanto consumidor, vou saber? Porque de repente eu vou ali, eu olho, né? Por exemplo, hoje nós temos mercado livre, temos uma certa coisa, toda empresa que está ali é confiável, não é confiável. Como é que eu posso fazer isso? É, eu acho que o melhor conselho é aquele que a avó já dava, né? Quando a esmola é demais, o Santos confia. A plataforma, né? O marketplace, de maneira geral, ele agrega porque ele também tem responsabilidade nisso. Então, eu tenho a quem recorrer. Mas os meios são basicamente aqueles mesmos que a gente vai, quando vai comprar numa loja física, né? É verificar a idoneidade da marca, se aquele CNPJ existe, o que estão falando? Existem inúmeras plataformas na internet que os consumidores manifestam a experiência, né? Existem órgãos, por exemplo, né? Instituições como o EBIT, que é uma instituição que cuida dessa experiência, né? Da responsabilidade do e-commerce. Então, peraí, deixa eu tentar entender aqui, pra gente poder discutir. Então, não é simplesmente eu, sendo no computador, olha e vai lá, eu vou comprar isso daqui, que eu presta na loja que tá 700, lá tá 78. Aí eu vou comprar sem pesquisar, sem fazer nada. Ou seja, isso não é prudente. Não, de jeito nenhum. O risco de fraude na internet é muito maior, né? Porque você não tá em contato direto. Então, comprar de lojas já estabelecidas, de marcas mais conhecidas e o que o Tiago falou é verdade. No físico existe o PROCON. As pessoas vão lá e reclamam, né? Quando tem algum problema. Hoje, na internet, qualquer problema que acontece, as pessoas já espalham. Reclame aqui, tem alguns sites que você olha a idoneidade de marcas online através daquele site. Então, as pessoas reclamam e são atendidas ou não. Aí vai da opção de cada um. Mas o risco de fraude na internet é muito grande. E tem legislação específica pra ele, doutor? Tem, professor. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação muito protetiva, né? Que o consumidor tem. Então, ela regulamenta diversos direitos básicos, lá no artigo 6º, que garantem uma segurança ao consumidor pra poder fazer essa compra tranquilo, de forma tranquila, né? Ah, igual o senhor falou, se arrepender. Comprei no site, mas me arrependi. Não tive a mercadoria nas mãos pra poder ver se realmente era da cor que eu queria, imagem meramente ilustrativa. O próprio CDC, ele traz essa... O que é o CDC? O Código de Defesa do Consumidor, né? Ele traz essa tranquilidade de você poder se arrepender em até sete dias, né? Da compra que você fez. Ou seja, você recebeu o produto, não é aquilo que eu não gostei, não é o que eu esperava, eu faço a troca, né? Diferentemente da compra física, que é, não traz essa oportunidade. Agora, tem uma coisa assim, né? A gente vê muitas, muitas empresas hoje vendendo na internet e tudo mais. E nós vimos também uma grande dificuldade com essa pandemia de pequenas empresas, né? Que não se prepararam pra isso. O que eu ia até perguntar, mas nós já temos uma resposta, né? Nem toda empresa está preparada pra vendas pela internet, correto? E o que que vocês falariam sobre isso? Como se preparar pra isso? Hoje é fundamental. A digitalização do negócio é fundamental, não necessariamente pra venda pela internet. Um negócio digital, principalmente falando em transformação digital das empresas de qualquer porte, é principalmente conhecer o cliente. Então, ter os dados do cliente, entender qual que é a expectativa do cliente e qual que é a experiência que está gerando pra aquele cliente. Então, quem optar por não vender pela internet, o que ao meu ver é um erro. Acho que todo mundo tem que ir porque o ganho de escala é enorme. Você deixa de ter só os clientes que passam na porta da sua loja pra ter clientes no Brasil e no mundo todo. Com a pandemia, a gente viu casos de lojas que eram a loja tipicamente de rua, que ao abrir chegou a vender pros Estados Unidos, vendeu pra Europa. Então, você ganha muito com isso. Mas o principal hoje é a experiência que se gera pra concorrer até com as grandes, né? Porque as grandes, elas têm muita força, têm muito dinheiro e tá vindo a boca a ano. A consolidação no varejo tá enorme em qualquer setor do varejo. Não só no varejo, né? Mas a consolidação tá muito grande. Então, quem não se preparar pra vender pra internet tem que conhecer muito bem o seu cliente, ter muito foco na experiência que tá gerando e precisa gerar o algo mais, precisa gerar o encantamento. E se preparar é que é o grande desafio, porque a gente tem a fantasia de que na internet as coisas são fáceis e de graça. Não é, é um investimento. Então, um estoque mau cuidado pode gerar uma experiência negativa de oferecer um produto que não existe pra ser vendido. Um controle ineficiente de preço, um controle ineficiente dessa logística mesmo, o processo de preparação, embalagem, né? Todo esse cuidado. E não conhecer a concorrência, porque, como o Gustavo falou, né? A gente vai para a grande escala. Então, o concorrente também é worldwide ali nesse caso. Então, pensar que existe um processo pra vender online. Precisa de pessoas responsáveis, precisa de um processo desenhado, uma avaliação de como tá a maturidade desse processo antes de abrir a porta. Porque você corre o risco de fazer um grande volume de venda, não conseguir suprir a experiência e chega no ponto daquilo ser muito pior do que não ter vendido online. Então, tirar da cabeça essa ideia de que é barato, aliás, que é de graça e que é automático. Existe esforço, suor. Claro que as coisas escalam mais rapidamente e inúmeras barreiras já foram vencidas por estar na internet. Só que não quer dizer que não vai ter que ter suor e criatividade. E até visão diferente, né? É totalmente diferente. Você tá aqui atendendo olho no olho, digamos assim, a um cliente e você tá vendendo online. Agora, o mercado brasileiro já tá maduro pra essa compra online? Ou seja, nós sabemos que tá tendo um crescimento. Nós sabemos que principalmente na pandemia, né? Aconteceu muito isso. Mas o mercado brasileiro e até mesmo as tecnologias que nós temos a nível de Brasil, só a região não, tá amadurecido? Tá maduro pra esse tipo de comércio? O mercado brasileiro, ele é maduro em termos de comércio, né? Comércio online não é algo novo. Então, grandes empresas já fazem isso há muito tempo. Pequenas empresas já perceberam o que precisam fazer. Como o Tiago disse, existe muita gente hoje oferecendo tecnologias, oferecendo soluções. Nesse ponto, o mercado é maduro. O setor bancário, por exemplo, já digitalizou o seu consumidor, o seu cliente há muito tempo. O brasileiro tá acostumado a lidar com isso. Mas sempre surgem coisas novas, né? E um dos principais pontos agora que as pessoas, quem for vender pela internet e precisar trabalhar os dados do cliente, é a lei geral de proteção dos dados, né? A LGPD. E isso vai pegar muita gente daqui pra frente que não estiver preparado. E aí acho que o doutor Wallace pode falar um pouco melhor aí pra gente. Exatamente. Essa insegurança que existia, né? A própria lei geral de proteção de dados, ela trouxe um acalento aí pra todo mundo, né? Tanto pro consumidor, para os fornecedores, os empresários. Por quê? Porque você tem que explicar a finalidade, quais os dados que você vai vai solicitar desse consumidor, qual a finalidade, por quanto tempo será utilizado, né? E posteriormente será excluído. Então o consumidor pode ficar tranquilo. Não, vamos aqui. Eu vou fazer uma compra hoje. Vamos pegar no... Ninguém me pergunta por quanto tempo. Ninguém me fala, pelo menos que eu tenha visto, ninguém me fala assim. Não me pergunta. Tá lá o preço, tá lá o procedimento que eu tenho que fazer. e eu faço. Ahn, que hora que vai me perguntar então e que hora que vai informar que ou não é pra mim que ele vai fazer isso, é pra órgãos governamentais ou outra coisa? Não, ele tem que tomar esse cuidado no ato da venda, né? Porque ele vai precisar do CPF, do RG, do endereço, dados bancários, cartão de crédito. Então esses dados, né? São dados considerados importantes ao consumidor. Então, mas sempre pediram, concorda? Sempre pediram. CPF, endereço, cartão, número de cartão principalmente, etc. Muitas vezes tá naquele checkbox que você vai ali e aceita todos os termos, né? Mas as pessoas não leem os termos. Agora essa lei geral de proteção de dados, ela exige um termo de ciência, um termo de consentimento. Ou seja, o consumidor tem que se assinar ali um termo, pode ser por escrito ou virtualmente, no caso de compras online, deixando ciente que ele sabe para qual finalidade está sendo fornecido esses dados. Então aquela caixinha aqui que ele falou. Então, gente, isso é importante que a gente saiba, né? A gente que utiliza toda vez, sempre tem aquela caixinha lá que tá ali, concordei. Se você clicar nela pra efetuar uma compra, assinar o que você tá de acordo com... Se você não leu, se você clicou, é como se você estivesse assinando e falando que você tá de acordo com aquilo. As grandes empresas, as empresas que a gente já falou aqui que devem ser buscadas para compra, né? As empresas sérias, digamos assim, não necessariamente grandes, elas não têm pegadinha naquilo ali, não. Então as pessoas podem confiar. A compra na internet é uma compra muito segura. E o doutor Wallace já falou, o consumidor, mesmo estando online, o Código de Defesa do Consumidor atua ali também. Então o consumidor tem uma certa garantia. E uma coisa boa disso tudo é que empresas maiores, com cobertor maior, investiam muito dinheiro em enriquecimento de dados. Então sempre estavam jogando com as regras mais flexíveis. A LGPD, ela ajuda também nesse sentido. Porque agora eu não posso te pedir um dado que não esteja totalmente alinhado à finalidade do serviço que eu presto. Ou que você esteja de acordo. Então isso tudo traz mais paridade para o jogo. Então a empresa menor e a empresa maior, elas começam a ter uma horizontalidade nas condições de venda online. Então a LGPD, ela é muito eficiente nisso. A lei é bem escrita. E dá, pelo menos ela demonstra o direito da pessoa natural, do dono do dado, sobre tudo que ele pode fazer e aquilo que a empresa não pode fazer com o seu dado. Então, pensando no varejista, a lei, na minha opinião, também tem essa qualidade. As empresas vão ter que tomar tanto cuidado com esses dados que ações exclusas, coisas que eram feitas sem muito controle ali, passam a não ser mais legítimas. O que, na minha visão, torna o jogo um pouco mais equilibrado. Um ponto de atenção para o varejista aí é que ele também tem que conhecer a lei, né? Porque ele está se responsabilizando em usar o dado de maneira correta. E a multa é pesada. As multas vão vir pesadas. As multas são pesadas. Agora uma coisa, né, gente? Vamos pensar um pouco agora localmente. Nosso comércio local está preparado para isso? Ou seja, e ao mesmo tempo, né, esta concorrência, como é que vocês analisam isso? Eu acredito que sim. Pensando não só na nossa cidade, mas na nossa região, ela é eficiente nisso. A gente tem uma tradição de um comércio bastante forte. Tem muita gente que tenta fazer isso da maneira mais econômica possível e sem dono. Eu acho que tudo precisa ter dono, né, professor? Então, algumas falhas acontecem. A gente vê em plataforma de delivery de comida, a gente vê isso em venda via rede social. Mas, no geral, pelo menos nas contas que eu faço, o saldo é bem positivo. A gente tem todo um negócio envolvido ali que é eficiente. A parte de marketing, de influenciadores, a parte de... A inteligência mesmo, né, do negócio. E temos varejistas antenados aí que buscam referência, às vezes em grandes centros, algumas vezes até internacionalmente. E a gente consegue perceber essa experiência aqui. Então, falo como consumidor, digo que sou bem otimista. Aqui, principalmente, né, a gente usa muito iFood e outras redes. Acabamos comprando. Eu quero aqui lá, acabe comprando. É uma compra também, numa plataforma dessa. Mas nós estamos colocando assim esse comércio mais tradicional, né? Essa compra. Porque antes, o que era um grande problema de comprar online antes? A demora da entrega, né? De repente, eu chego numa loja, eu chego, olho aquilo ali, principalmente, vamos supor, um eletrodoméstico, alguma coisa. A loja física demorava dois, três dias, ah, porque está passando. A loja online demorava mais ainda. Hoje, com o mercado livre e com outras empresas, ou seja, você compra, conforme o produto, você compra de manhã à tarde, você está recebendo no mesmo dia. E por isso eu faço essa pergunta do nosso comércio mais local. Como concorrer com isso? Eu acho que a característica do interior, e aí eu vivi isso, né, como rede de supermercados, a gente implantou o e-commerce em 2017. Então, a gente viu que a cultura da região, ela ainda não é tão acelerada. Então, a gente vê que o consumidor aqui ainda gosta, às vezes, de sair de casa, de fazer uma compra, de encontrar as pessoas, gosta desse físico, né? Acaba sendo um entretenimento, acaba sendo um ponto de encontro a algumas lojas grandes, supermercados, shopping. Só que tem essa aceleração do online como um todo. Mercado livre, Magalu, diversas lojas já estão chegando muito forte no interior, com entrega muito rápida, com preço muito competitivo. Aí vem a experiência. Eu acho que as lojas do interior, elas têm que estar preparadas para gerar algo diferente para o seu cliente. Aí traz o encantamento. Se ele não consegue concorrer no preço, se ele não consegue concorrer na entrega, para ele vender pela internet também, entregar em outro lugar, ele tem que concorrer de outra forma. E a gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, onde o online entrou muito mais forte, onde as grandes redes, a logística sempre funcionou mais rápido. Aqui no Brasil, logística sempre foi um problema, agora está melhorando. A gente viu que as redes do interior, os menores, eles nicharam, eles conheceram o cliente e procuraram gerar uma experiência diferente. Então aí vai da criatividade mesmo e da capacidade do logista de conhecer o seu cliente e de entregar algo diferente para ele, que não seja só briga por preço. Eu acho que você entrou num assunto que a gente escuta muito e eu concordo com você. A gente escuta muito assim. Ah, as lojas físicas estão quebrando porque estão chegando as lojas virtuais, né? E na verdade, lógico, tem um pacto direto, porque tem preço, tem uma série de questões. Mas isso não quer dizer que as lojas físicas estão com seu fim decretado. Concordo ou não? Concordo. Existem experiências, né? Como o Gustavo falou, e nem tudo se resume a preço. Existem outros valores percebidos ali. Então, uma peça de carro tem o serviço da montagem, Um móvel tem o serviço da montagem, da colocação. Inúmeros produtos têm serviço agregado. E eu acho que a loja física, a loja da cidade, ela ganha nessa vantagem. Ela pode agregar outros serviços que dificilmente seriam feitos numa compra online. Também tem o ponto de que, pensando em interior, o nosso custo fixo é menor do que muitas vezes as lojas de grandes centros. Então, também podemos operar. E a gente pensa online, professor. Eu posso vender online para o consumidor da minha cidade. Basta que eu me organize para isso, que eu atenda ele diretamente ali. Eu vou... É por Instagram, por WhatsApp. Não precisa necessariamente ter um site, né? Ter a loja completa. A comunicação com ele. A comunicação, ser virtual, acelera muito. E eu acho que também o fato da gente ter um custo reduzido por estar no interior nos coloca em condição de competir com marcas e vender também para fora. Então, acho que temos que tirar essa ideia de que a loja online sacrifica a loja offline. Acho que não. É uma questão de estratégia, de planejamento. Atender o meu consumidor da minha cidade, da minha região, também online. Oferecer para ele a omnicanalidade, que o Gustavo já tinha dito, né? Que ele tenha essa experiência completa e experimentando o interior, a região, as cidades próximas. A gente vê, na nossa região, tem loja de comida japonesa que entrega em outras cidades. Ela organiza um grupo e tem dias de atendimento. Isso é uma venda online. Ela está explorando o recurso da tecnologia para fazer uma venda diferenciada. É, uma coisa que eu acredito nisso, né? Está tudo mudando. Essa geração mais nova, o pessoal que está chegando, que tem muito mais intimidade, digamos, com a tecnologia, a tendência é cada vez aumentar mais, né? E, como você disse, ter uma experiência. Agora, aqueles lojistas físicos, né? Que também podem até optar por não. É a mesma coisa assim. Você vai numa Starbucks, que é uma cafeteria de renome. Você vê várias pessoas que vão lá trabalhar, né? Porque o ambiente é favorável, aquilo que quer criar um ambiente favorável é o café e a produtividade. Não é a mesma coisa de você pedir um café deste na sua casa. Você ir lá tem uma experiência diferente. Então, eu acho que tem que ficar muito antenado isso. Mesmo você que tem um comércio local, você que tem um produto que é teu, né? É valorizar isso, valorizar essa experiência. Porque o mercado é muito grande e esse mercado tem para todo mundo. Já existe um termo hoje que é o fígital. As empresas, elas têm que ser físicas e digitais. O varejo vai continuar sendo físico, mas no contexto da experiência. O supermercado, cada vez mais, vai virar um centro de gastronomia para a pessoa experimentar, conhecer, pegar e também comprar pela internet as coisas que ele não precisa experimentar. Casas Bahia inaugurou recentemente agora uma loja em São Paulo de 9 mil metros quadrados. Onde ali dentro ela tem experiências digitais. Através de QR Code, o próprio vendedor finaliza a compra pelo celular junto com o cliente para não precisar passar no caixa, que é uma experiência sempre ruim. Ruim demais. Você tem que pegar as coisas e passar no caixa. É aquela fila, minha dona. Então, qualquer comerciante tem que estar antenado nessas coisas. Como que o digital pode me apoiar na minha estrutura física? A atender melhor o cliente, a gerar uma experiência diferente. Agora, fala uma coisa para mim, doutor Wallace. Tá. Eu comprei online. Ou eu não recebi, ou não veio aquilo. Se diz, eu estava até vendo uma... Compras que deram errado. De repente, lógico que não são confiáveis. Uma cadeira. Aí, de repente, eu ganho uma cadeirinha desse tamanho. Eu, enquanto aquele que comprei, o que eu tenho que fazer? Onde que eu recorro? Eu tenho que ir onde? Eu tenho que fazer online também, essa reclamação? Porque, às vezes, você mandou para lá, falou, mas o dinheiro não foi reembolsado, etc. Onde que eu tenho que ir? Essa compra virtual, ela não é insegura. Eu comprei e deu errado. Então, eu estou sem nenhum resguardo, não. O Código de Defesa do Consumidor, ele está aqui, vai agir. Então, deu errado a compra, você tem o PROCON, os PROCONs, da mesma forma que a compra física, e o Judiciário. Se não for resolvido de forma amigável, via PROCON ou via contato direto com o fornecedor, você pode procurar o Judiciário, que o seu direito vai ser resguardado da mesma forma. Da mesma forma, como se eu tivesse comprado fisicamente. Sem nenhum tipo de insegurança. Gente, nós estamos chegando ao fim aqui dessa nossa discussão, né? E é sempre muito bom trazer pessoas como vocês, que não só conhecem, mas que vivenciaram essa experiência. Aqueles que acabaram pensando para que eu, enquanto consumidor, tivesse essa experiência. Para vocês, quais os passos que uma loja... Os primeiros passos, olha, eu tenho a minha loja física, não é grande, é uma loja pequena ou média. Quais os primeiros passos que eu tenho que dar para que eu possa também ter o meu comércio online? Eu acho que a digitalização de qualquer negócio... O que é a digitalização? Ela começa pelo entendimento do cliente. Então, você tem que ter um sistema de gestão interno seu para cadastrar os dados do cliente, para saber as compras que ele faz, para saber com que frequência isso acontece, quais são as preferências daquele cliente. Porque se você tem esse controle digital dos seus processos internos, você está preparado para vender online. Você precisa ter o controle de estoque, você precisa conseguir realmente fazer... dar entrada em todas as notas. Você precisa fazer todos os processos de maneira digital. Esse é o primeiro passo. Depois, partir para um marketing digital. Então, ver quais ferramentas, rede social, seu público está usando o quê? Seu consumidor está aonde? Então, tem que conhecer como que o consumidor vai atrás daquilo. Onde que ele pesquisa? Onde que ele busca? É Instagram? É Facebook? Onde que vai ser? E depois, realmente buscar uma venda online. Seja começando por um WhatsApp, não precisa ter um e-commerce. Seja começando por um delivery, onde você pode mostrar os seus produtos e só entregar na própria cidade e depois evoluir para um e-commerce, onde você pode vender no Brasil inteiro. Mas são passos. É começar a pensar, a digitalizar o negócio da maneira interna para depois dar esse passo externo através de redes sociais, principalmente. É. E nunca subestime o seu consumidor. Ele não é bobo. Não adianta você tentar vender uma imagem no digital, um discurso no digital, que não é compatível com a realidade, a experiência que ele já teve com a sua loja física. Então, conhecer esse consumidor, o valor que ele busca e alinhar um discurso que seja realista. Falar a língua dele, mas sem fingir, porque ele vai perceber que você está tentando passar ele para trás e isso é irreversível. Conheça também o seu produto, o giro. Quanto desse produto eu... Em quanto tempo eu consigo repor meu estoque? Quanto eu vendo por dia? Porque quando eu coloco uma venda online e não tiro a venda offline, eu estou gerando uma concorrência para aquele estoque. Então, eu preciso compreender como é que é essa movimentação para eu não ter ruptura, nem na loja física, nem na loja online, e buscar parcerias com ferramentas já consolidadas, talvez até empresas que já tenham maturidade nisso, para aprender, participar do ecossistema. Eu acho que é o grande lance. Tentar aprender com todo mundo que está... Todo mundo tenta uma coisa diferente. E algumas dão certo, outras em tanto. Então, eu acho que é isso. É alinhar o discurso, compreender a sua rotina e se apoiar na comunidade, porque costuma dar certo. E nós estamos chegando aqui ao final da nossa discussão. Como sempre, falar com vocês é um prazer gigante. Pessoas que entendem, pessoas que acreditam, que vivem essa realidade. Mas se você pudesse falar para aquele que está nos vendo agora, o que é mais importante sobre esse tema? O que você falaria para ele? Vamos começar com você. Eu fico na experiência. É criar uma experiência diferente para o cliente hoje. O digital te permite isso. Eu acho que buscar a informação jurídica, para não cair em ciladas, publicidade enganosa, dentre outros. E eu diria planejamento. Se preparar, porque isso não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Gente, brigadão por vocês estarem aqui. Foi fantástico. Acredito que aqueles que estão nos vendo hoje, além de ter mais tranquilidade para a compra, pôde perceber um pouco como comprar, quais os cuidados que eles devem ter. E aqueles que também têm seu negócio, que estão nos ouvindo, também tiveram essa oportunidade de ver como fazer para que o meu negócio possa ir online. Brigadão. Espero revê-los. Vamos ter outras discussões aqui. Espero vocês aqui. E a você que nos assiste. Valeu. Até a próxima.